Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Ele veio sim e o amei Somente dele mais ninguém Porque não adianta nada ter nome E não ter pão e peixe Ei, mas eu estou pregando para um povo Que não tem nome estampado nos jornais da cidade Mas tem pão e peixe Para a multidão O que eu acho tremendo É Jesus colocando a mão no peixe Eita Mas tem um detalhe Para quem serve com fome Recebe cesto cheio de Deus Em que você está sendo açoitado Pelas ondas da vida E o pensamento que vem é Ninguém me vê Será que Deus está vendo? Será que Deus está vendo? Mas a ferida Que é causada Pelos açoites da vida Machuca a alma Quando machuca a alma Você fica sem forças Você fica sem forças Para continuar remando Porque Jesus vai aonde o médico não vai Jesus vai aonde o médico não conhece Jesus vai lá Lá no Bruvão Que é a labandaraia As ondas da vida vai vir E vai bater Que aqui tem couraça da justiça agora Pode bater que aqui tem couraça da justiça agora Jesus vai aonde meu senhor Ai eu estou indo na cidade de Anapu Fazer o que? Na noite de sexta-feira é Não É porque eu fui convidado lá Para me pisar nas ondas da Assembleia de Deus E eu já decidi que eu vou descer na terra hoje Caí tu, perder a senha Ei Essa onda não vai te açoitar mais Não vai Jesus vai pisar nela hoje Hoje E é agora Olha aí ó Segunda-feira você vai ver a providência Esse mês não passa Esse ano não passa Porque pastor Ele está pisando 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 Olha lá Quem está recebendo diga glória Quem está? Quando a pior notícia de Deus Para quem gosta de ficar no barco Ou você sai do barco Ou Jesus vai quebrar o teu barco 네 Ele está falando Ele está contracted Gente por 500 Portanto Sempre que comida ória Ou você não querhas Ela temoração Eu quero dizer